Faz um hambúrguer de siri? A receita é secreta, nenhum plantão sabe, mas relaxa que hoje nós vamos te ensinar. Começa cortando uma cebola, em seguida coloca no pote com água e gelo, e agora papel e caneta na mão que eu vou revelar o segredo do hambúrguer de siri. Eu descobri assistindo uma entrevista do criador do desenho que o hambúrguer leva carne vegetal. Isso mesmo, nada de origem animal na composição do hambúrguer mais famoso da feira do biquíni. Então agora que a gente já sabe, é só adicionar azeite e carne vegetal na frigideira bem quente. Dá uma pressionadinha e quando a carne estiver bem dourada, retira. Em seguida corta o pão no meio, passa a manteiga e coloca sobre uma frigideira antiaderente. Quando o pão estiver bem dourado, é só retirar. Primeiro o pão, aí o siri, seguido de ketchup, moçada, picles, cebola, extra, alface, queijo, tomate e pão. Nesta ordem. Esse já foi.